É pessoal, mais uma derrota aí na Arena Corinthians É a realidade do nosso time, cara Infelizmente o São Paulo virou esse daí O time que estiver em crise aí, ó Chama o São Paulo que vocês vão se reerguer São Paulo tá ressuscitando morto agora Entendeu? Então, antes, no vídeo anterior, eu falei o quê? São Paulo tava colecionando fracassos Virou colecionador de fracassos Agora tá ressuscitando morto Corinthians aí, ó Sofrendo pra ganhar quase todo mundo aí Deve enfrentar o São Paulo é aquela mesma historinha lá A gente perde o jogo Daí eu quero vir aqui fazer o vídeo pra vocês Pro torcedor do São Paulo Vou falar o quê? Não tenho o que falar O canal aí tá virando agora é piada, cara Tá virando o canal aí pro torcedor dos antes aí Vim aqui dar risada da gente Acabou o jogo? Os caras lá, os amigos, vai ter vídeo hoje E aí, Teclas? Que hora que sai o vídeo? Os caras tão expectativa pra vir aqui assistir a gente aqui e falar E dar risada na nossa cara É isso que tá acontecendo no São Paulo Virou piada lá, virou piada Eu tinha uma vontade de fazer um canal Pra fazer pegadinha na rua Fazer coisa engraçada Mas nem precisa Será que eu vou fazer? São Paulo já tá virando piada? Eu venho aqui e faço um vídeo aqui Pro pessoal ficar rindo na nossa cara agora Tá difícil, cara Meu Deus, meu Vamos falar um pouco do Do jogo Como é que foi aí Uma partida tecnicamente horrível dos dois times Não vi nada demais dos dois times errando muito Todas as jogadas que tava tentando fazer tava errando Daí o São Paulo parecia que tava um pouco melhor na partida, né Pelo que a gente tava vendo Tava tentando buscar um pouco mais o jogo A formação acredito que foi boa Tirando o Reinaldo que também Essa panelinha do Nenê aí tem que começar a cortar Começar a cortar Já ficou no banco o Diego Souza Já ficou no banco o Nenê Agora corta o Everton e o Reinaldo Corta a panelinha, cara Não tá dando certo esses caras mais, mano Não tá dando certo Coloca pra treinar Deixa no banco Entra no segundo tempo Tem gente no banco Querendo jogar Coloca os caras, meu Vai perder? Tenta? Pelo menos tentou Um já tá perdendo aqui esses caras? Tá difícil, cara Realmente tá difícil Então vou falar um pouco do Continuando falar um pouco do jogo aí O Corinthians acabou fazendo o gol lá A bola na grande fundo saiu O Gizão lá mandou seguir Daí o Pedrinho chutou O Volpe espalmou lá Quis fazer uma defesa bonita E ele espalmou o pé estanteiro Cara, a gente não vai ficar passando pó nem ninguém, não É errado a gente lá no Instagram Ficar xingando no jogador Isso aí eu não concordo Entendeu? Mas assim Eu vou dar a minha opinião O canal é meu E eu vou falar o que eu penso e o que eu acho Entendeu? Você também pode dar a sua opinião E falar pra discordar Mas cara Eu vi uns vídeos Do goleiro do Volpe Antes dele chegar A bola vinha na mão dele E ele já espalmava O cara não segurava uma bola Até hoje A gente tá passando um pano A gente tava passando um pano nele Mas o cara não tá saindo dano não, cara Tá que nem o Cidão, mano Chuta, entra Chutou no gol, entra Fez essa defesinha aí Que até eu que tô fora de forma aí Eu pegava Então A gente tem que Ser justo E falar o que tá acontecendo, cara O goleiro é ruim, mano O goleiro tá ruim Treinador Treinador de goleiro de São Paulo Tem que trocar, cara Esse treinador de goleiro De goleiro é muito ruim É fraco esse cara aí Tem que colocar um cara lá Pra fazer uns treinos lá Pro Volpe, pro Jean Porque tá difícil, cara Tá difícil Tem que começar a trocar Então é São Paulo no segundo tempo lá Fez um gol também Que é irregular Foi irregular o gol O Anthony empurrou O jogador do Corinthians lá Ele jogou pra escanteio A gente vai ser justo No canal Entendeu? Se a gente acha que 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 não foi falta Que foi falta A gente vai falar real Então Foi falta, cara O juiz também errou ali Daí a gente No escanteio O Reinaldo cruzou E foi E fez o gol lá O Pablo Bem, empatou o jogo Eu pensei Pô, agora vai, né? Empatou o jogo Agora vai Empatou o jogo E o time Continuou Do mesmo jeito Aquela Preguiça De sempre Lá Eu pensei Que ia, né? A realidade A gente já sabe A gente já Estava Preparado Pelo que A gente vem acompanhando Daí o Mancini Lá Tentou Tirou O Jean Farias Fez uma mudança No meu ponto de vista Foi Boa Porque ele tirou Um volante Colocou Com um meia Então ele foi Mais ofensivo Não foi medroso Então aí Eu gostei Dessa mudança dele Porque os treinadores Hoje em dia Eles não tiram Volante não Fica os dois Lá até o final Ganhando E perdendo Fica os volantes Então Uma coisa Que eu gostei Do Mancini Foi isso Aí Eu não gosto dele Do trabalho dele Entendeu? Então A gente tem que ser Realista Tem que ser Justo Com o profissional Se ele já está lá No time Ele não está lá Então a gente vai ter que analisar Se ele for bem A gente vai falar bem Se for mal A gente vai falar mal Beleza Ele vai A gente precisando Quebrar esse tabu Ele tirou o pá Do confronto O Diego Sousa O Diego Sousa Nem um juvenil Um cara Que não Não pensa Muito Precisando ganhar Uma partida Ele não iria fazer Uma mudança Dessa Ele colocou A capivara gorda Do Diego Sousa Manteve a panelinha Colocou o Nenê E o Diego Sousa Deixou no banco Como é que colocou no jogo Cara Coloca os outros caras Para jogar Coloca o Birubiru Que está querendo jogar Coloca o Léo Pelé Muda um pouco Corta essa panela Os caras Não estão rendendo A gente já está Perdendo com eles Vamos perder sem eles Para ver O que vai acontecer Se os caras vão jogar Pô meu Pelo amor de Deus O cara é horrível No jogo também A bola vem no pé dele Ele não domina uma bola Cara No esporte O cara ia fazer a bola Até de bicicleta De ver no São Paulo O cara não joga nada Está tudo acomodado Os caras de São Paulo Vão lá para treinar Ficam no footmesa Lá É só comendo Parece que os caras Não Meu Está ridículo É só brincadeira O Renato fazendo palhaçada Para os caras rir Lá Meu Deus O que está acontecendo No São Paulo Claro que Isso já vem de anos Já está há 10 anos Desde que o Léo Começou a aparecer No São Paulo Então A gente também Tem que analisar isso Está entrando o jogador Saindo o jogador A desgraça No campo É a mesma O que está mudando Continua perdendo Para o Corinthians Eliminar a minha pré-fase Da Libertadores Falta o que Para completar Essa desgrama aí Falta só ser rebaixada Para completar É isso que falta O currículo do Léo Já está Já está batendo Todos os recordes Negativos Perdendo tabu Para Palmeiras É só É só desgraça Que está acontecendo Teve essa semana A baixa assinada Para tirar ele Já teve mais De 3 mil Assinaturas Torcida Não está aguentando Mais A galera Dos grupos Está divulgando Tudo Está tendo Campanha Várias fotos Se você colocar Hashtag Fora Leco Você vai ver Várias fotos Na internet A galera Com bandeira Esticada Falando Fora Leco Esse velho Tem que sair fora O cara Está afundando São Paulo Não ganha um clássico Não ganha título Sai Sai das Prefases Da Libertadores É eliminado Da Sul-Americana Para time pequeno É eliminado Na Copa do Brasil Para time pequeno Pega aí O que ele está O que ele vem Colecionando No currículo dele Ele vai manchando O currículo dele E mancha a história De São Paulo Tem que respeitar Isso aqui Não está respeitando Coleco Pega o seu Bonézinho Lá E vaza Você Toma berguia na cara Você não está vendo As campanhas O que você está fazendo No São Paulo Pede para sair Fala assim Não estou aguentando Não estou dando conta Não estou dando conta Eu vou sair Então a gente vai ter que Pelo jeito A gente vai ter que Aguentar esse cara Aí no comando De São Paulo Porque Meu Do jeito que está Com ele Eu tenho medo De ser rebaixado Só falta isso Para ficar bonito Só falta ser rebaixado É o que falta Então é Continuando para falar Do jogo Aí o segundo gol Do Corinthians O cara cruzou a bola Daí o Volker Saiu O cara Assumou Borboleta Lá na bola Para o Wagner Log E o O O O O O O cara lá O gol Lá do Corinthians Lá O maluco Lá Fez o gol Cara Estava na cara Que aquele maluco Ia fazer gol No São Paulo Estava até comentando Com os amigos Aqui Eu tenho que apostar Quanto o São Paulo Vai tomar gol Daquele maluco Lá do Fortaleza Aquele cara lá É raçudo O cara ganha Todas no alto E com esse time morto Que a gente está pegando Aí O cara vai deitar E rolar Ele foi lá E fez um gol Deu o Volpe Na hora de sair Lá vai dar entrevista Dá um migué Falando que o Wagner Love Segurou o braço dele Ele não conseguiu tirar a bola Cara Ele falhou Ele falhou No gol Foi falha dele Tem que ser Ser real Ele tinha que chegar lá E falar Eu falhei nos dois gols Desculpa torcedor A fase está difícil A gente vai tentar Dar a volta por cima O cara vai dar um migué Lá falando Do Wagner Não Cara Falhou Nos dois gols Ele falhou A gente tem que ser justo A gente pegava no pé Do Sidão O Sidão falhava A gente já Cornetava O Volpe A gente estava Até tentando relevar Mas ele está Praticamente No mesmo nível Que o Sidão Até agora Você não viu Nenhuma defesa Do cara Difícil Você não viu Os cara está chutando Está entrando Então pessoal Está difícil Nossa vida Está complicado O vídeo já está ficando longo Já Não vou ficar enchendo Muita linguiça Então é isso aí Que vocês viram O futebol de São Paulo Continua a mesma coisa A mesma coisa Então Sinceramente Tirando O leco Eu não sei mais O que tem que fazer Para o São Paulo Caminhar nos trilhos De novo não Porque está difícil Beleza Torcedor Amigos aí Do canal Que acompanham a gente De outros times Pode continuar Rindo da gente Aí Zoando A gente é forte A gente aguenta Não tem problema não O canal vai continuar aí E Uma boa semana Para vocês Ah E a camiseta Está rolando ainda Lá Alcançando a meta De dois mil Servidos Inscritos A gente vai estar Escolhendo Um inscrito Para enviar A camiseta Lá do Luiz Fabiano Você que não Viu ainda A camiseta Vê os vídeos Anteriores Que tem a A imagem dela No vídeo Para vocês Então Uma boa semana Vai ser difícil Então Fazer o que Vai ter que aguentar Agora os polintianos Voando a gente Os palmerenses Boa semana Até mais Valeu aí Pessoal Tchau Tchau Tchau